Fala aí meus amigos tranquilos, aqui é o Vigia e hoje vamos pra mais um vídeo aqui sobre a primeira temporada do Diablo 4, falando aqui sobre a temporada dos malignos E eu espero passar aqui pra vocês sobre mecânica, como é que, o que tem já de informação, perdão, pra falar pra vocês um pouco sobre os corações também O tipo de atividade que a gente pode fazer, o tipo de coisa que a gente pode fazer com os corações, então vamos dar uma olhada Essa temporada vai começar amanhã, dia 20 de julho, às 14 horas, pelo horário de Brasília O que significa que, diferente do que a gente tem normalmente no Diablo 3, que a gente tem um PTR pra poder testar as modificações Aqui não teve nada, então tá todo mundo chegando às cegas A gente não sabe se, por exemplo, os eventos da temporada, os eventos específicos da mecânica, vão ser, por exemplo, interessantes pra você fazer o leveling O que a gente sabe é que vão ter coisas diferentes e eu vou passar pra vocês aqui o tipo de informação que a gente já tem Mas saibam que é legal você ficar de olho no canal, porque tudo que tiver de modificação, tudo que tiver de novidade, eu vou tá passando Tentar inclusive passar pra vocês ali no Twitter, no Treads e também no Instagram, então me acompanha lá, arroba VigiaBR A missão da temporada dos malignos, ela corre ao redor desse personagem aqui, o Cormund, que é um novo NPC Ele era um antigo sacerdote da Catedral da Luz E agora ele tá desenvolvendo aí uma geringunça pra pegar e capturar o coração de inimigos que estejam corrompidos Quando você começar a missão, né, a linha de missão relacionada à temporada, você vai ter acesso a ele Pra isso você precisa, primeira coisa, tem que ser um personagem de temporada Então tem que ser um personagem criado após a temporada iniciar, você vai ter a opção ali pra você marcar pra criar um personagem de temporada E ela só vai começar a aparecer depois de ter terminado a campanha Se você já fez a campanha, você não precisa fazer a campanha de novo, você pode simplesmente pular a campanha quando criar o seu personagem Mas se você não fez ainda, termina a campanha pra você poder criar um personagem novo, pular a campanha E já ter acesso aí a essas novas atividades já desde o comecinho da temporada E as missões de temporada, elas ficam identificadas com uma folhinha, então é fácil de você identificar no mapa aonde que você tem que ir pra poder fazer as coisas Então durante a temporada, vocês vão encontrar esses monstros que estão parcialmente corrompidos A hora que você derrota ele, você vai ter a chance de fazer com que ele renasça como um monstro totalmente corrompido E aí você vai usar o dispositivo que é a jaula de contenção, que é um dispositivo que você consegue durante a campanha da temporada Durante essa linha de missões da temporada, pra poder aprisionar esse coração maligno desse inimigo, desse elite E aí você usar ele a seu favor E existem quatro tipos de corações malignos, e os corações malignos vocês vão usar nos engastes que estejam nos seus anéis ou no seu amuleto Com uma diferença, aqui na primeira temporada, os engastes de anéis e amuletos, eles vão ter uma cor Mesmo se o anel ou o amuleto não tiver engaste e você colocar ele no joalheiro Ele vai assumir uma cor, que vai determinar qual tipo de coração que você vai estar utilizando nele Então por exemplo, esse daqui tem os nomes, perdão, o primeiro é o perverso, é isso? O laranjinha é o perverso, normalmente relacionado a um aspecto ofensivo O azul é o brutal, normalmente relacionado a um poder defensivo O rosinha é o ardiloso, normalmente relacionado a um aspecto mais de utilidade E esse que não tem cor é o furioso, e eles dizem que é um super aspecto E como ele não tem cor, você pode colocar ele em qualquer engaste Mas os outros, o laranja só no laranja, o azul só no azul, o rosinha só no rosinha E aí vocês entenderam como é que vai funcionar E esses corações que vocês pegarem, eles tem um poder, esse poder está relacionado ao potencial do inimigo Então quanto mais ameaçadoras forem as criaturas malignas, mais fortes serão seus corações malignos E você vai poder utilizar esses corações, ou se for algo que você não vai querer Vocês vão poder reciclar na carroça de Cormund, em troca de Ikor Então você pegou um coração que não vai usar, você pode ir lá na carroça desse NPC, do Cormund, reciclar E esse Ikor você vai poder utilizar para ou melhorar os corações que você tem, ou então criar Então não somente você vai poder criar corações malignos novos, como você também vai poder aprimorar os corações malignos que você já tem E eu não sei muito bem como é que vai funcionar o aprimoramento, mas isso daqui pode deixar esses itens extremamente poderosos Quando você recicla um coração, você recebe 5 a 15 de Ikor relacionado ao tipo de coração que você derreteu, que você reciclou Então se você pegar um Furioso, que é laranja, e você reciclar, ele vai dar 5 a 15 de material do Furioso, de material laranja Se você reciclar um Furioso, que não tem a cor, ele vai dar 2 a 5 de Ikor, de todos os outros tipos Então aí você pode pegar, por exemplo, 2 do Furioso, do Brutal e do Ardiloso E como eu falei, no Cormund você vai poder criar corações malignos aleatórios E esses corações, para você criar, você vai ter que utilizar material dos outros corações Então, por exemplo, se você quiser criar um coração Furioso, você vai ter que usar material do Brutal e do Ardiloso Então aqui está dizendo que vai te custar 35 de Ikor dos outros 2 corações de cores primárias Então justamente para criar o Furioso, você vai precisar de 35 do Brutal e 35 do Ardiloso Então você vê, sabendo que você pega de 5 a 15 de Ikor, na melhor das hipóteses, você vai ter que reciclar pelo menos 3 corações de cada tipo 3 corações desse, 3 corações desse, para criar 1 coração desse Então você, na melhor das hipóteses, converte 6 corações para 1 Lembrando que o coração aleatório que você criar sempre vai ser para a sua classe específica Ou algum poder, algum coração maligno que não seja vinculado a um tipo específico de classe E pelo que ele está falando aqui, não tem como você criar, pelo menos não apareceu para mim Como você criar um coração Furioso Mas tem um jeito que eles aparecem mais frequentemente, que a gente vai ver mais abaixo E dentro da temporada, a gente vai ter essa categoria nova aqui dos Túneis Malignos Eles são uma espécie de masmorra focada para vocês farmarem os seus corações malignos Então tá aqui, um dos melhores lugares onde conseguir corações malignos são os novos Túneis Malignos Que são masmorras altamente repetitíveis, que estão repletas de inimigos formidáveis para eliminar Então, será que isso daí pode ser um bom lugar para vocês farmarem? Tanto itens quanto experiência e principalmente, é claro, como diz aqui, os Corações Malignos Isso só vai dar para a gente saber quando a gente testar, mas parece que é uma atividade bem legal de se fazer O que acontece é que ela é limitada, vocês só tem 6 dessas masmorras espalhadas por Santuário Então não parece ser algo que, tipo, você vai estar andando no mapa e pum, aparece uma lá e você entra para investigar É bem capaz que essas 6 masmorras tenham localizações fixas e se você quiser farmar, você vai ali E lembra que eu tinha falado que não tinha como forjar um Coração Furioso? Porque quando vocês estiverem fazendo os Túneis Malignos, no final dos Túneis vocês vão encontrar brotos E cada fim de Túnel, né, vocês vão ter 2 brotos Um broto sempre vai ser de um Coração Furioso e o outro vai ser de um aspecto que depende da masmorra Então dependendo da masmorra vai ser um tipo de coração diferente O que me faz pensar, será que se você quiser fazer um farm específico de Coração Perverso Você pode fazer um Túnel Maligno que só dê Corações Perversos e Furiosos aqui nos brotos? Pode ser que isso daí seja interessante pra você fazer um farm mais direcionado E quando vocês encontrar esses brotos, vocês vão poder utilizar um Invocador Maligno Que é um item específico que vocês vão forjar lá com o Cormund mesmo, o NPC Pra poder despertar um desses brotos Você escolhe qual você quer, ele vai despertar, vai se transformar num Elite E se você derrotar esse Elite, você vai poder pegar esse Coração Maligno Que vai ser da cor correspondente, né, vai ser do tipo correspondente ao Elite que for criado E sim, a gente vai ter uma batalha contra um chefe que é Varchan, o Consumido Ao encontrar a fonte dos monstros malignos com Cormund Você enfrentará Varchan, o Consumido, na mais nova batalha contra a chefe Eu espero que essa batalha seja uma batalha realmente desafiadora Não gostaria que fosse uma batalha como aquelas que são legais Mas são extremamente fáceis que a gente encontra durante a campanha do jogo Quem sabe aí a gente não dê um desafio a mais e uma recompensa bacana por trás Só mesmo jogando contra ele, né, enfrentando esse chefe pra gente saber como é que vai ser E a frequência com a qual a gente vai poder enfrentar esse chefe E tem bastante Coração Maligno, tem um total de 32 corações Alguns são pra geral e outros são específicos pra classe Então cada classe tem 4 corações específicos E a gente ainda tem 12 corações que são pra geral Então vamos dar uma olhada, eu separei alguns que eu considero que são os mais interessantes Mas como eu falei, tem o link dessa postagem aí na descrição Pra vocês poderem ler todos que tem presentes aí mesmo Aposta arriscada É um coração perverso que a gente encontra a partir da dificuldade 3 Aliás, esse é outro aspecto, né Alguns corações a gente só consegue encontrar a partir de determinada dificuldade Você recebe 40 a 60% de dano de acerto crítico Mas seus acertos não críticos causam menos dano Isso daqui pode ser bem interessante Nessas builds que a gente tem uma chance altíssima de acerto crítico Tem build que você consegue chegar em 100% de chance de acerto crítico Principalmente agora que o dano de acerto crítico em si nos afixos dos itens foi nerfado Então isso daqui pode ser bem impactante E uma observação é que a gente não sabe quais desses aspectos que são multiplicativos e quais que são aditivos Realmente só testando pra ver Tem esse daqui da revanche, que é um coração maligno brutal Defesa dificuldade 3 E ele faz com que 10 a 20% do dano recebido é suprimido Então isso daqui representaria 20% de redução de dano recebido Se a gente for pensar O que pode ser até muito mais impactante do que as caveiras que a gente colocava nos nossos anéis e amuletos Pra gerar armadura Então pode ser um aspecto bem interessante pra gente utilizar do ponto de vista defensivo E ele também tem um lado ofensivo aqui Ao usar uma habilidade de defesa, subterfúgio ou macabra Todo dano suprimido é amplificado em 250% E explode causando de 1.360 a 2.040 de dano ígneo a inimigos próximos Então pode ser uma habilidade que além de te gerar uma defesa boa Quem sabe aí você consiga utilizar ela de maneira ofensiva também Principalmente as builds que estão sempre utilizando as habilidades aqui No caso defensivas de subterfúgio ou macabras Lembrando que esse daqui é a tag do tipo de habilidade do seu personagem O planejamento que é um coração maligno ardiloso Então ele é de utilidade, dificuldade 3 Depois de gastar 150, 200 de seu recurso primário Seu próximo ataque atordou os inimigos atingidos por 2 segundos Isso pode ser bem útil naquelas builds que causam bastante dano em área Pra você atordoar um grupo gigante Às vezes em alguns casos, até como por exemplo do Druida Que usa deslizamento pra você pegar as cargas extras do deslizamento primevo Isso daqui pode ajudar bastante Ou mesmo nas builds, nas classes que não tem muito uma fonte de atordoamento E você gasta bastante recurso Pode ser algo que vai ser útil na sua build Embora não aumente o dano propriamente dito Vai te gerar um controle de grupo poderoso 2 segundos de atordoamento Cada dos 150 a 200 de recurso que você gastar Pode ser bem interessante O pacto maligno é o primeiro furioso que a gente vê Então é um super coração E ele é bem doidão Porque ele alterna entre os bônus malignos a cada 20 abates Então ele vai começar como um perverso Em que você vai ter velocidade de ataque aumentada Matou 20 inimigos Ele vai mudar pra um ardiloso Que você vai ter habilidades principais e básicas Tem chance de restaurar completamente seu recurso primário Então bem roubado isso daqui E depois você tem ainda brutal Que a cada 21 segundos recebe uma barreira que absorve dano Que parece ser o menos interessante dos 3 aqui Mas eu achei bem curioso o modo como isso daqui reage E quem sabe você utilizar isso daqui em alguns chefes mais difíceis Uma Uber Lilith por exemplo Pra você poder ter aí uma restauração bem mais fácil do seu recurso Ou talvez essa velocidade de ataque A gente sabe como velocidade de ataque é importante no Diabo 4 Quem sabe isso daqui não seja interessante Morte Insidiosa que é uma Furiosa super E olha isso daqui que coisa absurda Seus efeitos de dano ao longo de tempo São aumentados em 30 a 40% Por cada efeito de controle de grupo diferente no alvo Então se você estiver dando aí um envenenamento Se você estiver dando um sangramento Se você estiver dando dano sobre tempo de sombras por exemplo E o seu inimigo estiver desacelerado E ele estiver atordoado E sei lá você pegar aí Mais algum controle de grupo nele Ele vai ter um aumento de dano recebido Por essa fonte de dano sobre tempo Absurda Então isso daqui pra mim parece ser um dos aspectos mais violentos de multiplicador de dano Que a gente tem aí E além disso Em vez disso Monstros implacáveis e chefes com vertigem O chefe com vertigem é aquele chefe que você encheu a barrinha de stagger dele A barrinha de equilíbrio Aí ele fica Fica quicando no chão Que nem um peixe fora da água Ele não consegue se movimentar Recebem 110 a 130% de dano aumentado Nos seus efeitos de dano ao longo do tempo Então vocês imaginam você pegar um World Boss com esse poder aqui Você sozinho vai pegar e vai arrebentar ele com a maior facilidade do mundo Esse outro aspecto aqui também é interessante O Barbeiro Furioso Super Dificuldade 3 Então diferente desses outros dois furiosos Esse você precisa estar na dificuldade 3 No pesadelo pelo menos Acertos críticos E todo dano subsequente Durante 2 a 4 segundos São absorvidos pelo alvo Depois o dano é absorvido e rompe nos inimigos ao redor E o dano armazenado é aumentado em 10% por segundo Parece que é algo que não é tão interessante Mas se você for pensar Você vai gerar um acerto crítico Você vai ficar acumulando dano naquele inimigo E é claro que em grupos isso daqui acaba sendo melhor Porque ajuda a você ter um dano em área Mas mesmo se você for enfrentar um inimigo individual Você vai estar acumulando dano nele Enquanto o dano está acumulado Ele vai estar aumentando 10% por segundo Provavelmente de maneira multiplicativa O que acaba sendo um aumento de dano bem interessante E agora vamos para os aspectos específicos de classe E o que eu separei aqui para o Bárbaro São dois O primeiro é a Raiva Concentrada Que é um aspecto perverso O laranjinha de ataque Depois de gastar 100 a 60 de fúria em 2 segundos Sua próxima habilidade não básica Tem a chance de acerto crítico aumentada em 20 a 30% Isso significa que se você for pegar por exemplo um tornado E você canalizar o tornado Você começa a canalização com esse aumento de chance de acerto crítico O seu tornado vai ter provavelmente o snapshot E ele vai ao longo do tempo que você estiver canalizando Manter essa chance de acerto crítico aumentada O que faz com que a habilidade seja muito poderosa Principalmente quando você junta ela com algum aspecto Como o que a gente mostrou aqui da aposta arriscada Você recebe aumento de dano de acerto crítico Então vocês veem como você consegue gerar essa combinação com aspectos diferenciados E também tem aqui o Ignorar Dor Que é um aspecto furioso Que vocês só vão conseguir na dificuldade 4 Olha só o primeiro aqui Acho que a gente vê para pegar só na dificuldade suplício O dano recebido tem 5 a 15% de chance de ser ignorado E curar você em 17 a 68 Provavelmente esse valor aqui Ele escala conforme você vai subindo de nível Então não vai falar Meu Deus é pouquíssimo Não, provavelmente em níveis mais altos você vai se curar muito mais Se você for pensar isso daqui Isso daqui é não somente um mitigador de dano Porque você deixar de receber 15% de dano 15% dos acertos que você for receber É praticamente como se você estivesse negando 15% de dano Mas também ele vai gerar uma cura Então não somente você deixa de receber o dano Como você se cura Então pode ser algo bem interessante aí Para o Bárbaro Quem sabe aí um coração maligno Para compensar aí essa falta de robustez Não somente dos esqueletos Dos crânios que a gente tira dos nossos anéis e amuletos Mas também dos últimos nerfs Em relação a sobrevivência que a gente teve aí no patch 1.1 Do Druid eu separei dois aqui O primeiro é a Ravina Lunar Que é um aspecto perverso Então é um aspecto ofensivo E a gente vê aqui Que a Batis tem 5% de chance de evocar uma mascote lobo Ao seu lado por 20 a 30 segundos Que eu acho que não é nada assim demais Mas além disso recebe mais 3 para lobos Então não é um super poder Mas será que não dá para a gente fazer uma build de mascote? A gente teve já o buff aí relacionado ao Shepard No caso o Pastor Então a gente tem alguns aspectos aí Que são mais interessantes para trabalhar com o Bidu Lacaio Se você quiser testar Já saiba que esse daqui é o coração maligno Que você vai ter que ficar de olho no Druida E o outro é a Força Inexorável Que é um aspecto ardiloso de utilidade Até 30 a 50 inimigos distantes São puxados na sua direção Enquanto você tem uma habilidade supremativa Então você imagina que você ligou o seu Cataclisma E aí você começa a puxar todo mundo para perto Parece que é algo legal E se você for pegar algumas builds Que você fica constantemente em Grizzly Rage Por exemplo, com a Fúria Ursina Você vai estar sempre puxando os inimigos para perto Pode ser algo interessante No mínimo vai ser engraçado de se ver rolando Necromante pode ser que eu não tenha entendido muito bem Mas esses 3 primeiros não me chamaram tanta atenção Em compensação o Grande Banquete Que é um aspecto furioso Que é um coração maligno furioso Meu Deus, eu devo ter falado tantas vezes Aspecto no lugar de coração maligno, perdão Que vocês só conseguem na dificuldade 4 Cada Lacaio drena 1 a 2 de essência por segundo Mas causa 50 a 75% de dano aumentado Fora isso, quando não há Lacaios ativos Quando não há Lacaios Esse bônus se aplica a você E drena 5 de essência por segundo Então mesmo que você não use Lacaios Você tem um aumento aí Que pode ser de até 75 de dano aumentado E se você usar os Lacaios Você vai ter, obviamente, a essência sendo drenada Mas você vai estar causando um dano absurdo Então eu prevejo esse daqui como sendo um dos metas De utilizar o aumento de dano É bem significativo Principalmente se a gente for considerar Que provavelmente é um aumento de dano multiplicativo É bem capaz que isso daqui Seja algo de mudar o jogo E por mais que você não vá usar Lacaios Ainda é um aspecto interessante Ainda é um coração maligno interessante Renegados Eu separei aqui a Trapaça Que é um coração maligno brutal Então ele é um aspecto Ele tem uma relação mais defensiva Ao usar uma habilidade subterfúgio Deixa pra trás uma armadilha de chamariz de sombra instável Sombras instável Que provoca inimigos A armadilha de chamariz de sombras Explodirá após 6 segundos Causando dano, né? 680 mil e 20 dano de sombra Só pode ocorrer uma vez a cada 5 segundos Você sabe o que é uma armadilha Uma habilidade de subterfúgio? Armadilha de veneno Então você pode pegar e ficar usando isso daqui E tá sempre usando o artifício Pra atiçar os inimigos Pra eles irem na sua armadilha E deixar ele atacar o seu renegado Ou a sua renegada E me parece que isso daqui pode ser bem interessante Até porque o efeito pode ocorrer uma vez a cada 5 segundos Mas você vai estar constantemente renovando ele Então pode ser que isso daqui Embora não tenha tanto dano relacionado Pode ser que seja bem interessante E o outro que eu marquei aqui Que eu achei bacana Foi o Boticário Viu Que é um aspecto furioso De dificuldade 4 Então vai demorar pra pegar também Seus ataques tem de 5 a 15% de chance de aplicar Todos os efeitos de imuição Com 40 a 50% da potência normal Então os efeitos eles vão ser mais fracos Mas se você for imaginar 5 a 15% de chance Não é Lucky Hit É chance base Porque quando é golpe de sorte Ele tá dizendo aqui Que aí a chance acaba sendo bem menor Isso daqui é a chance base De aplicar os efeitos de imuição Então isso daqui pode ser bem interessante Pode ser bem roubado também E a última classe Mago Depois de apanhar bastante no último pet Eu vou destacar aqui pra vocês O poder do Tal Racha Um aspecto Um coração maligno perverso Então ele tem dano Ele tem um lado mais ofensivo Para cada elemento único Com o qual você causar dano Você causa 7 a 12% de dano aumentado Por 3 a 10 segundos Então você imaginar aí Que você pode ter 36% de dano Aumentado multiplicativo É interessante né Você alterna uma habilidade de fogo Uma elétrica e uma de gelo Que causem dano né Então você tem que causar Dano no inimigo E em alguns casos Esses multiplicadores São multiplicados entre si Então ao invés de dar 36% Pode ser que esteja dando 12% Vezes 12% Vezes 12% Que acaba sendo mais forte Razoavelmente mais forte Então a gente não sabe ainda Como é que isso daí Vai se comportar Mas pode ser um multiplicador De dano bem interessante também E tem esse Onipoder Que é furioso É super É dificuldade 4 E me chamou a atenção inicialmente Mas eu não sei se ele vai ser Realmente legal na aplicação Habilidades principais Que lançam um projétil Consomem todo o seu mana E pra cada 45 a 35 de mana extra Consumido Você lança um projétil Adicional E o dano é aumentado Em 3 a 5% Eu fico pensando De você usar isso daqui Por exemplo Com uma build Que use Orb gélido E aí você gasta Toda a sua mana Você usa vários Orb gélidos de uma vez E todos eles Têm dano aumentado Mas será que vale a pena Você pegar e juntar Tanto recurso Pra pegar e soltar Pra ter um multiplicador De dano tão baixo Quando você tem Esse multiplicador De dano aqui E você não gasta Toda a mana E você consegue ter Até mais dano Me parece que isso daqui Pode ser interessante Mas precisa ser Um pouquinho melhor Trabalhado E é isso aí meus amigos Eu espero que esse vídeo Tenha sido interessante Se você quiser ficar a par Dá uma olhada nesse vídeo Que eu faço análise Do Pet 1.1 Pra vocês verem Tudo que foi falado É um resumo Mas ainda assim É bem demorado Então se prepara Coloca aí Enquanto você estiver Lavando louça Pra estar escutando E é claro Que eu não posso deixar De agradecer Os nossos amigos Do Apoia-se Por tornarem isso possível Muito obrigado Por apoiar Incentivar E acreditar Nosso sonho Se vocês querem ajudar A partir de 5x por mês Tem um link na tela E na descrição Mas só se não for fazer falta Muito obrigado pela companhia Eu sou o Gil Ficando por aqui Nos vemos no próximo vídeo Valeu e tchau